A semana é de comemoração. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está completando nove anos de existência. São diversos serviços prestados à população, como urgência, emergência, psiquiatria, obstetricia, entre outros. A equipe abrange enfermeiros, técnicos, condutores, radiooperadores, telefonistas e médicos. Por ano, são cerca de 30 mil atendimentos. Ao longo destes nove anos, foram registradas mais de 250 mil ocorrências. A rotina é assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para todos os momentos. A gente vem pegar o plantão, a gente sabe que dali a pouco a gente pode sair, como não pode, como a gente pode dar apoio para outras viaturas. Então, a rotina é assim, você chega, você não sai daqui para nada, você só sai em ocorrências. Às vezes, esse confinamento de 12 horas por plantão aqui, às vezes, ele é mais estressante, às vezes, do que o trabalho nosso na rua. Mas é uma rotina que a gente cumpre já há nove anos. A cada atendimento, uma nova história de coragem, dedicação e superação. Tem gente que fala que a gente fica mais frio, mas na realidade não, a gente mantém o equilíbrio. Porque esse equilíbrio é muito importante para o nosso atendimento. Esse equilíbrio mostra que a gente tem que ter, em relação a qualquer tipo de atendimento. Até porque, quando a gente sai disso aqui, quando a gente vai para uma ocorrência, a gente não sabe se pode ser um familiar da gente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e manter esse equilíbrio o tempo todo. Já Reginaldo de Moraes veio de Caconde. Ele passou por um treinamento intensificado e agora está há cinco meses atuando no SAMU. Segundo ele, cada dia é um novo aprendizado. A gente aprende as situações difíceis que a gente pode encontrar e a cada dia que sai aqui da base para ir em uma ocorrência, a gente não sabe o que vai encontrar lá. Então, a gente aprende que a gente tem que estar sempre preparado, sempre disposto a prestar o socorro que a pessoa precisa. E sem dúvida alguma, o melhor presente para os colaboradores do SAMU é o reconhecimento dos pacientes. A gente não trabalha pensando em agradecimento, porque a gente tem o agradecimento nosso é de Deus e da profissão nossa que a gente escolhe. Mas, quando acontece, é muito gratificante. É um prazer que é até difícil de falar. E quem já precisou do serviço só tem a agradecer. A população reconhece a dedicação diária do SAMU. O serviço é muito bem emprestado, né? A gente precisou realmente atender na hora certa, então, de parabéns com isso daí. Nunca precisei, mas eu conheço pessoas que já precisaram e foram ótimos. Vão até no meu serviço, socorrem as pessoas lá no meu serviço, muito bem. Conheço quem precisou, quem utilizou. Foi muito rápido, o pessoal está de parabéns. Corpo Clínico excelente, não tenho o que reclamar. Parabéns e que continue fazendo o serviço que eles fazem, né? Ajudando aí mais e mais a população. Parabéns e que continue fazendo o serviço que eles fazem, né?